E aí gente, tranquilo? Seguinte, eu tô aqui com mais um vídeo de SCP vs Animatronic Mas hoje vamos fazer SCP vs SCP, tá bom? Na última vez eu fiz Animatronic vs Animatronic E hoje eu vou fazer SCP vs SCP, beleza? Então vamos lá, hoje eu tô aqui com meu querido amigo Slurry E aí Slurry, tudo bom? E aí, tudo bom meu querido Johnny? Eu tô ótimo meu queridão E ó, hoje vamos fazer uma batalha do SCP-096 Que o pessoal gosta bastante aqui no canal E é o mais famoso dos SCPs vs o SCP-027 Que é o rei dos vermes Então gente, comenta aí embaixo desde agora Qual SCP vai ganhar, tá bom? E aí vocês comentando, eu vou dar coração E se você ganhou, acertou, né? Você é um gênio da aposta do SCP Se você apostar aí no que ganhar aqui E ganhar todas Se você apostar no que ganhar todas Você vai ganhar na Mega Sena Porque você é sortudo, né meu queridão? Então deixa muito like aí Inscreva o canal, ativa o sininho Que isso é muito importante, tá bom gente? Então, vamos lá Eu estou aqui, né? Com só o Slurry Então a gente precisa fazer um jeito de apostar nossas coisas Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar 64 diamantes Que vai ser da minha aposta E ele vai pegar 64 E aí eu vou apostar, ele vai apostar Então, o mesmo esquema daquela vez que não tinha tanta gente Pra gente apostar no SCP vs a animatron Então vamos lá, Slurry Escolha Qual você acha que vale o seu dinheiro, tá bom? Escolha aí, meu queridão Quem você vai escolher? Ó, ó Infelizmente eu vou aqui no 096, né? Porque você já sabe Ele é um companheiro de muito tempo aqui do seu canal E pelo que eu vi Pelo que eu estudei, na verdade, aqui no seu canal Esse aqui ganha muito É, ele não está errado O SCP-096, galera Aqui no canal, é o que mais vence Então, ele fez uma sábia escolha, né? Eu vou apostar diferente Eu vou apostar 32 aqui No Rei dos Vermes Então, vamos lá Eu vou selecionar aqui E vou selecionar aqui E vou dar um barra, barra, 7, 0 3, 2, 1 E foi Vamos ver quem é o melhor Dá um tapinha nesse daí pra ele vir pra frente Que eu vou dar um tapinha nesse aqui também, ó Dá um tapinha Dá um tapinha, dá um tapinha É porque eles não estão se atacando Aí, agora foi Agora foi Agora eu estou tretando, gente Vamos lá Vamos ver quem que vai ganhar, meu queridão Ó Temos aqui o SCP-096 Que está dando um combo Que, meu queridão, está brabo Está brabo Temos aqui o Rei dos Vermes também Parece que eles dão 300 de dano Não é, ô? Sim Está parecido aqui pra mim 100 de dano Só que como eles batem duas vezes em si Dá 200 às vezes Nossa, está muito da hora isso aqui Então, eu aposto o meu dinheiro no Rei dos Vermes E eu tenho certeza que o SCP-027 vai ganhar esse nosso aqui Meu Deus Jony Meu querido Ah, eu não queria falar nada não Ah, meu querido Eu acho que eu vou ter que Eu acho que eu vou ter que, né Passar a minha posta Você trocou quantos pra mim, hein? 32 32? Muito obrigado Muito obrigado Agora eu estou rico Estou rico, rapaz Assim, assim Eu acho que eu vou ter que agora Trocar meio que a minha posta Sabe, sabe? A gente troca Ah, você que sabe, meu queridão Você que sabe Deixa eu fazer um negócio aqui Que era pra ter feito no último episódio Mas Deu meio que um erro, né? Beleza Foi aqui O SCP está cheio da vida também Então, Jony Faça a sua aposta Meu queridão Faça a sua aposta Olha, olha Eu vou ter que botar no 096 Eu vou ter 16 dos meus 32 aqui Eu vou botar 32 aqui, ó 32, ó Calma aí, ali Aí, ó 32 ali, ó Vamos lá, meu queridão Vamos lá Eu acho que eu postei 32 ali Eu não sei se foi 32 Mas vamos lá Vamos ver Quem é o mais forte novamente Então Em 3 2 E 1 Vamos ver Vai lá Calma, calma Não precisa bater Ó, vamos dar uns tapas equivalentes, ó Dá 3 tapas 1, 2, 3 1, 2 Ixi, rapaz Foi, foi 3 tapas Mais ou menos Mais ou menos Vamos lá Vamos lá Vamos ver Quem vai ganhar essa badarosca aqui, meu queridão SP 096 Ou SP 027 Que no caso é O rei dos vermes Provavelmente o rei dos vermes Está usando Uma tática aí, né? Ele está usando uma tática aí De colocar alguns vermes No SP 096 Para ele perder mais rápido Mas Eu acho que o 096 Pode dar a volta para cima Mas vamos ver Vamos ver quem que vai ganhar esse nosso aqui Ixi, rapaz É É Se você Se você Não percebeu Mas O rei dos vermes Ele dá 2 ataques seguidos De 100 Enquanto Não O SP 096 Também, meu querido Também? Também Ó, calma aí Deixa eu fazer o seguinte aqui Para a gente não precisar Dar uns tapas Neles aqui Vou colocar esse aqui Um pouquinho mais para frente E vou esperar O SP 096 Acordar, né? Acordou? Beleza Acordou Vamos fazer um último batalha aqui Sem a gente dar uns tapinhas Porque provavelmente Isso pode ser o motivo Do SP 027 027? É isso mesmo? Ganhar Entendeu? Então, vamos lá 3, 2, 1 E Foi Tá indo, tá indo Vamos ver Vamos ver Vamos ver SP 096 VS SP 027 Mano, o rei dos vermes Vai ganhar dessa vez Sem dar nenhum tapa? Vamos ver Porque eu acho que o tapinha Estava ajudando ele um pouco Tá bom? Então, vamos lá Vamos, vamos, vamos Quero ver quem vai ganhar Esse negócio aqui, gente Olho na tela Olho na tela Vamos lá, vamos lá Gente, lembrando Estou fazendo live na Twitch Todos os dias Então, vai lá no Twitch Coloca Johnny3 Que vocês vão achar meu canal Vai lá e me segue Que isso é muito importante Tá bom? Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu Deus Não foi isso Não foi isso Parece Que o rei dos vermes É o SP Mais Forte Ó, gente É o seguinte Saiu uma série nova aí no canal Um pouco mais cedo Então, vai lá e assiste Que eu recomendo demais pra vocês É uma série de avatar Vocês pediram pra caramba Então, vamos fazer o seguinte Zilari Vamos colocar uma batalha Dois versus dois Só pra gente finalizar esse vídeo aqui E vamos ver Quem é que vai ganhar essa badarosca, né? Vamos ver aqui Deixa eu pegar aqui mais um Olha o que foi Johnny Eu acho que eu gostaria aqui De comentar uma coisa aqui pro pessoal Ah Que parece que nós temos Mais um novo vencedor aqui Mais um novo vencedor Mais um novo E tipo A gente pode fazer esse SP-027 Contra um animatronic Vencedor aqui do canal Pra ver se ele é tudo isso mesmo, né? Então, deixa eu ver se a vida dos bichinhos tá certa Tá tudo selecionado Então, vamos lá, gente Em 3, 2, 1 E vamos lá Zilari, você vai perder a batalha Mas Eita Não, tô abarrando Meu Deus Foi meio errado Foi meio errado Calma aí, calma aí Eu pensei que todos estavam prontos Todos estavam Ixi, deve ter esse aqui Calma aí Eu pensei que todos já estavam Como é que fala? Estavam todos rilados Mas não estão, mano Calma aí Vem pra lá SP-096 Calma Volta Volta Beleza, voltou, meu queridão Agora é só eu colocar os reis dos vermes de novo ali Vamos lá Foi Os 3 Os 2 tá carregado Oi, meu querido Você desligou seu ramacho Não, tá ligado ainda, meu queridão Ó Vou aproveitar Ó, Zilari Só fica aí ouvindo Eu vou finalizar esse vídeo aqui com essa batalha Então, vamos lá, ó 3, 2, 1 E valendo Valendo Vamos ver Vamos ver Vamos lá Ixi, rapaz Quem que vai ganhar esse aqui, mano? 2 vs 2 Vocês sabem que podem mudar Então Vamos ver esse negócio aqui, né, gente? Quem vai ganhar? Olha, eu vou votar Mais uma vez No 0,96 Porque eu ainda tenho fé Que ele vai conseguir reconvistar Esse pódio Esse topo aí Que ele tava Vamos ver, né? Vamos ver Mas eu tô votando muito aqui no 0,27 E ele é o novo favorito da galera Eu acho, né? Vamos ver, né, gente? Será que ele é o favorito de vocês? Eu acho que é Porque ele tá ganhando todos Então vocês votam no mais forte Então vamos lá, vamos lá E exatamente O 0,27 Ganhou do 0,96, mano Nossa, que triste Novamente Novamente Mas, gente É o seguinte Comenta aí embaixo Quem é o 0,27 Pode batalhar aqui na próxima No próximo SCP vs Animatronic Eu estou testando os poderes do Animatronic E do SCP separadamente Pra depois juntar os mais fortes Em uma arena E ver quem é o mais forte Entre os dois lados, tá bom? Então, comenta aí embaixo Que isso é muito importante Porque eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau